TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo iniciando mais um Câmara Esportiva na tela da minha, da sua, da nossa TV Câmara Natal e hoje, quarta-feira, fica ligado, sintonizado conosco, porque vamos falar bastante sobre futebol. Futebol nacional, ontem teve um jogaço de bola, Flamengo contra Corinthians, hoje tem Palmeiras contra Atlético Mineiro, mas vamos falar, claro, sobre o futebol norte-riograndense. Tem o América, que tem esse duelo importante contra o Motocube e o ABC, que tem uma decisão pela frente, joga no próximo sábado contra o São José e anunciou seis contratações ontem. Vamos aqui detalhar esse jogador, vamos detalhar todas essas contratações para você, contando com a presença do ex-presidente conhecidíssimo, do torcedor mais querido, Rui Barbosa, e também o nosso diretor aqui do Câmara Esportiva, comentarista Pedro Neto. Muito boa tarde para vocês, muito boa tarde, Rui Barbosa. Boa tarde, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Espero colaborar nas informações para o nosso ouvinte. Boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Rui. Agradecer a Rui a presença dele aqui. E vamos para frente, vamos falar sobre o futebol, sobre o ABC, esse jogo contra o São José é muito difícil no sábado e o América no domingo, jogando contra o Motocube no Estado Arena das Junas. E já começar falando dessas contratações do ABC, porque a gente vinha sempre batendo nessa tecla, Pedro, em relação à movimentação dos clubes concorrentes do ABC, do Remo e outras equipes que estão ali tentando chegar no G8 e que o ABC não estava anunciando contratações, a gente tem que contratar. E ontem veio o anúncio de seis peças que vão aí compor o elenco, jogadores de qualidade também. Temos imagens, Alex, para a gente mostrar. Está aí, está aqui na ordem, o goleiro, Davidson, do Oeste. O atacante, não sei se é o Davidson, Pedro, é o Heron. Então, o atacante Heron vem do Sampaio Corrêa. Pode colocar, Alex, na tela. O que você conhece do Heron, Pedro? Heron é um dos poucos que eu conheço entre os contratados. Heron teve uma boa fase no Sampaio, mas não vinha bem. Na realidade, nem no banco estava indo, mas é esperar que ele possa render no ABC ou que ele não vinha rendendo no Sampaio. E a concorrência nesse setor ofensivo do ABC? Hoje ela é pequena. Tem o Piontech, tem o Alisson. O Piontech não disse o que veio fazer em Natal ainda. Esse é o problema. E você tem ali na frente o Fábio Lima, do lado do campo. Tem o Gustavo, tem o Giovanni, que também não disse o que veio fazer em Natal. O Jefinho, que ninguém conta. O Júlio é muito mais um meia. E o Heron chega justamente para somar, para multiplicar. Eu espero que seja esse jogador que o ABC precisa. Vamos mostrando mais? Mais contratações, Alex? O torcedor do ABCdista quer saber quem são essas peças que estão chegando aí. Lucas Douglas. Agora o Douglas atacante também. Lucas Douglas, que vem do Oeste. Outra peça do Oeste. E mais um atacante. Justamente a necessidade maior do ABC são atacantes. O ABC está precisando de novos atacantes. Quem sabe é isso o Lucas Douglas, que foi indicado pelo técnico Fernando Martioli, não seja esse jogador que o ABC precisa. Rui, você com toda essa experiência de ABC e acompanhando, que eu tenho certeza que você acompanha cada partida do mais querido, realmente é um setor que o ABC precisava contratar, esse setor ofensivo. Sim, não tenho dúvida. O ABC vinha muito bem no compartimento defensivo, mas o compartimento ofensivo não. Não estava tendo aquela produção que a gente esperava. Apesar de que na última partida, viu Pedro, eu acho que houve um bom desempenho do ABC. Inclusive aquele gol, lindo gol do Barão, né? Os dois foram bonitos. Os dois gols bonitos. E você veja também um detalhe, que o ABC jogando fora de casa, em Campo Neutro, que até conversava hoje com o Pedro, não sei se dá para a gente sair um pouquinho, sobre, por exemplo, eu, presidente do ABC, hoje eu ia cogitar que a partida contra o São José fosse no Arena. Deixa eu pegar um gosto que o Rui está falando, porque é muito importante o que o Rui diz. Nós conversávamos, quando eu o convidei a vir para o programa hoje, e eu dizia, que bom se os dirigentes do ABC tivessem essa mentalidade de Rui, os dirigentes atuais. Porque você leva o jogo para o Arena, você teria 25 mil e tem mais, antes que alguns torcedores me xinguem do ABC, que é normal, né, em relação a você dizer isso. Porque o cara diz assim, eu não tenho estádio, você tem estádio, ninguém está dizendo que não tem. O que nós dissemos, eu disse e o Rui concordou, é o seguinte, o América botou 24.566 pessoas no estádio. 466. O ABC poderia dizer, olha, o América botou 24, vamos lutar 25. Já era uma forma de você chamar o torcedor. Estímulo a mais. Eu diria logo o 30, viu, Pedro? Pois é, mas... E o fato do ABC ter um estádio não impede ele de mandar um jogo, por exemplo, na Arena das Duras, que a capacidade é maior. Tem um exemplo do Vasco, por exemplo. Vem mandando jogos no Maracanã e colocando ali 50 mil torcedores. Pelo contrário, né, o Vasco brigou, entrou na Justiça para jogar no Maracanã, porque o Flamengo, que é o concessionário, disse que não jogava. O Vasco foi a Justiça, conseguiu eliminar e jogou, ok? Por quê? E o público? Gigante. Foi o dobro do que é em São Januário. Pois é. Então, o pensamento de Rui como ex-presidente do ABC e ex-presidente de federação está corretíssimo, você entendeu? O ABC não vai deixar de ser seu estádio e o estádio é dele. Frasqueiro é dele, ABC. Mas se eu tenho uma arena que eu posso dobrar o meu público, não é ruim. Por que não fazer? Triplicar, né? Triplicar, dá melhores condições. E aí você poderia, como eu comentei com o Pedro, é, algum torcedor, se o ABC perder, vai dizer, perdeu porque não jogou no Frasqueirão. Mas aí eu levanto a seguinte bola, me diga uma coisa, o ABC agora, com esse empate, que fez uma bela partida de futebol, não foi num estrado, num barradão, fora? Isso aí. Joga, os jogadores que vêm hoje, por exemplo, todos esses jogadores que estão vindo, eles não estão adaptados a jogar no Frasqueirão. Eles estão adaptados a jogar em qualquer canto que eles chegarem. E se o time é bom, meu amigo, não tem conversa não. Aí eu volto ao time de 1983, podia ser aqui, podia ser no Ceará, onde fosse, o meu time ganhava. Mas me diga uma coisa, aquele time da década de 80, que você era o presidente, se a torcida lotasse o estádio, eles iam ficar nervosos? Não, eles sempre resolviam. Pelo contrário. Você veja, nós tivemos dois grandes artilheiros, que foi o Silva, com 31, outros dizem que 32, mas na minha conta era 31 gols, e Marinho com 30. Quer dizer, dois atacantes faziam 61 gols no campeonato. Não é brincadeira. Ainda tinha um meia que fez 24. Sim. Dedé de Dora. Fez 24. Um meia é um número muito expressivo. O ABC teve quatro artilheiros nesse campeonato. De Jalminha, 16. Isso. O terceiro, o quarto artilheiro foi do América, o resto do Norte do ABC. É verdade. E naquele tempo, acredito que as equipes secundárias do interior eram mais fortes do que o artilheiro. Sim. Bem mais competitivo. O Potiguar, Barahunas, o Potiguar de Curracho Novos, eram de equipes boas mesmo. Daí, o ABC ter feito uma quantidade de gols muito grande, exatamente com a participação de jogadores que já eram conhecidos do futebol do Rio Grande do Norte. Eu usei a seguinte estratégia. Formar uma equipe desfalcando os adversários. Então, eu trouxe Dedé de Dora e Zeneto, do Potiguar de Curracho Novos. Trouxe índio para ficar como terceiro goleiro. Trouxe flecha ligeira lá do Barahunas, que era o Arodo. Trouxe Silva e Marinho do América. E Dedé de Dora do Potiguar de Curracho Novos. Você reforçou enfraquecendo os rivais. O pessoal fala que só o Flamengo que fez isso há pouco tempo, quando tirou o Évito Ribeiro do Cruzeiro, tirou a Rascaeta do Cruzeiro, tirou o Gabigol do Santos, mas não. O ABC da década... Então, a estratégia usada foi exatamente essa. Vamos continuar acompanhando essas contratações, mas com a liberdade para a gente também flutuando. Está aí esse, Pedro. Não sei o que goleiro, Demilson. 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 Do Oeste. É um nome bem complicado, né? Agora, para essa posição, o ABC tem o Pedro Paulo, que está muito bem. Não. Não tem. Não tem. Não tem. Porque o ABC tem e não tem. Pedro Paulo está sendo anunciado como futuro goleiro do Atlético Goianiense. Com um detalhe. Ontem, o goleiro titular do Atlético Goianiense teve uma contusão, segundo informações, luxação na clavícula. O que acontece? Esse jogador deve passar um tempo fora. O reserva será o titular. Pedro Paulo, que já era especulado no Atlético Goianiense, depois dessa de ontem, deve ser contratado de imediato. Fez uma grande partida. O Vitória poderia ter vencido nos instantes finais. Não. Me desculpe. Ele não fez uma grande partida. Ele vem fazendo um grande campeonato, cara. Aí a grande responsabilidade do Demilson, porque é exatamente isso que eu venho dizendo. Substituiu o Pedro, né? Eu tive a oportunidade de comentar algum jogo e eu dizia. ABC saiu-se bem graças a Pedro Paulo. É isso mesmo. O Atlético Goianiense de novo pegando o jogador da ABC, né? Mas o jogo é muito simples, você entender, o torcedor também. O cara ganha, por exemplo, vou chutar aqui que eu não gosto de falar em valores, cada um, o dinheiro é de cada um. Mas ele ganha 10 no ABC. O Atlético chega, o clube de Série A pagando 50, você tem alguma dúvida que você não vai? É história ruim, sabe disso? Kelvin no ABC. Kelvin ganhava isso aqui. O Atlético Goianiense chegou e pagou três vezes mais, quatro vezes mais. Mas isso aí, Kelvin, o amor ABC, que amor, velho? O cara vai disputar uma Série A ganhando quatro vezes mais, não está errado, não está certo. O Tiaguinho, o América perdeu o Tiaguinho para o aspirante do Cuiabá. Não era nem para o time de cima do Cuiabá, acho que ele nem está jogando no Cuiabá. É difícil competir, não é, Rui? Os times daqui, com a realidade do futebol norte-riograndense, ainda mais nessa situação, América na D, o ABC nascer, competir com um time de primeira divisão, é muito difícil. Não é fácil. Estava vendo essa semana, o Rui deve ter visto também, o Ceará, desculpa, o Ceará pagou essa semana nove milhões de reais no jogador, Castilho, do Atlético Mineiro. Quando é que você imaginava, quando é que você, o Rui, como ex-presidente lembra, ele ter visto um clube do Nordeste comprar um jogador por nove milhões de reais? Como é que você vai competir com esse futebol? Houve uma transformação muito grande do futebol cearense, né? Verdade. Não é brincadeira, eu só não consigo entender, é uma fase do Fortaleza. Mas está se recuperando, Rui. Venceu o último jogo, venceu o fora de casa do Cuiabá, né? Já não é mais o Lanterna, é o 17º, 18º, aliás, né? Ainda tem duas casas a subir, mas eu acredito que pelos jogadores que o Fortaleza tem, ele tem tudo para se recuperar. E o resultado diante do Fluminense, jogo pela Copa do Brasil, acompanhei a partida, não era para o Fortaleza ter perdido aquele jogo. Teve gol anulado, ali no limite, no ajuste, no impedimento, e teve também bola natável. Um bom volume de jogo do Fortaleza e o Fluminense que vem bem com o Fernando de Início. É porque o Fluminense, ele tem um poder muito decisivo, né? Ele tem conclusão de jogadas, ele tem bons jogadores. O Ganso voltando a jogar bem, quem diria, né? Estava sendo crucificado por todos os Ganso. É ele jogador, é uma tartaruga, é lento, mas o Fernando de Início botou aquele esquema dele de tic-tac, que vocês tanto falaram do ABC na década de 80, e o Fluminense está fazendo esse futebol, né? Não é o Fluminense, na realidade são os clubes que o Fernando de Início treina, né? Você falou do Oeste? Oeste não, Aldax. Aldax, perdão, Aldax. Começou com Aldax, no Atlético Paranaense foi assim, foi assim no São Paulo, foi para o Santos. Eu vou lembrar aqui, Rui deve lembrar, você também, o telespectador que está em casa. O ano passado, um jogo Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Já contei essa história um milhão de vezes, mas vou repetir para quem não sabe dela ainda. O Santos teve 78% de posse de bola contra 22% do Atlético Goianiense. O Santos chutou 27 bolas a gol, o Atlético chutou 5. Adivinha quem ganhou o jogo? O Atlético, por 1 a 0. É, acontece no futebol de hoje, né? Eu já ouvi hoje comentários sobre... Ah, o Flamengo ontem ganhou lá no... Itaquera. No Itaquera, e vai ganhar com facilidade de gente. Futebol não é assim. É verdade, Rui. Cautela, Rical de Galinha não faz mal a ninguém. Cuidado que o time do Corinthians também pode surpreender. Agora, o exemplo de futebol que o Flamengo deu ontem, para mim, foi de encher a vista, de satisfazer qualquer exigente em termos de ver jogar futebol. É, e ontem à noite eu fiz um comentário que até o pessoal riu nas minhas redes sociais, que eu disse, pô, esse Arrascaeta não joga nada. O cara, você está ficando louco? Eu falei, não, ele não joga, ele desfila em campo. Porque é impressionante a bola que esse cara joga. Agora, é preciso dobrar a marcação. Um jogador especial como Arrascaeta, o técnico adversário, tem que dobrar a marcação, tem que dar um jeito. Porque aquele cara ter liberdade, ele faz o que fez. Mas acontece o seguinte, se botarem mais marcadores, sobra só para outros. Porque o Flamengo não é só um. Exatamente. E o Everton Ribeiro voltou a jogar. É um grande futebol. E o lateral direito que está jogando... Rodinei. Rodinei. Rodinei é o menos técnico da equipe. E está muito bem. Mas é aquele cara que o bicho é um monstro na hora de passar. É um tanque, é um tanque. É um tanque, cara. Ele não tem qualidade, mas ele compensa a qualidade dele com a força dele. A força física. Sabe quem é aquele, lembra, Rui, Perivaldo, do Botafogo, né? Sem qualidade nenhuma, mas era um bicho para correr. Lembra de Vitor, do São Paulo, década de 90, lateral direito? Vitor, que depois foi para o Vasco. César Prats. Isso. César Prats conseguiu ser titulado do Real Madrid, por aí vocês tiram, cara. Mas a mesma característica, de força física. É verdade, é verdade. E olha que o Matheusinho também não é um jogador ruim, não. O Matheusinho joga muito bem, sai bem, toca bem. Pois é. E o que está jogando o tal do João, rapaz, é brincadeira. Do João Gomes. João Gomes. Não é o cantor, o jogador. Aí você vê a qualidade do elenco do Flamengo. Cebolinha e Vidal no banco. Pois é. É difícil. Lázaro no banco, seria titular em qualquer time hoje. Foi o autor do gol do título do Brasil no Mundial sobre 17. O Verão foi o melhor jogador. Foi o gol do título do Lázaro. Do Lázaro. Eu lembro bem. Vamos continuar vendo, Alex, ali, esses reforços do ABC? Afonso. O Afonso está aqui. Afonso, zagueiro que vem do Oeste. Na zaga, eu diria que é um reforço pontual, mas o ABC vem bem, né? É um dos times que menos com a gol. Digamos que seja uma precaução para uma contusão, uma coisa. Porque perdeu também, né, Rui? Perdeu o Patrick, né? Patrick. Quando eu falo perdeu, o Patrick volta, mas ninguém sabe quando, ele teve fratura. E nem como, nem como, nem como, né? E nem como volta. Isso. Ele teve fratura de costela, então não é uma coisa tão simples assim. Uma contribuição, digamos, necessária, né? É isso aí. Isso aí. Muito embora o Ushua, na partida que eu vi atuando, ele começou, ele fez um bom jogo o Ushua, que veio do CRB. Agora, engraçado, né? Porque eu lembro, Pedro, até das transmissões que a gente fez ali pela 87FM e Natal, até mandar um abraço aqui para o Aquino Neto, onde a gente viu uma defesa do ABC muito instável com o antigo treinador, com o Ícaro, com o Richardson, apesar de ser um grande jogador, até sentindo um pouco essa fragilidade do companheiro de Zaga. Porque jogava por todos. Por todos. Esse é o problema. E impressionante a evolução da defesa do ABC. Mas deixa eu pegar um gancho, Hugo, só para dar um toque, Rui com certeza vai entrar na conversa. O ABC, se você pegar, a defesa é a mesma. Chegou o Marcos Vinícius, foi embora o Luiz Gustavo, que é uma avenida Luiz Gustavo. Uma tragédia. Mas o Ícaro, o Richard e o Filipinho pelo lado esquerdo são os três. Por que o ABC melhorou? Porque o Marcos Vinícius é muito bom marcador e o ABC trouxe um volante de uma qualidade espetacular, que é o Elton Reis. Dá uma proteção. Dá uma proteção espetacular ali atrás. A mudança do ABC foi essa. E o Valfrido, que eu apostei todas as minhas fichas, infelizmente não rendeu o que ele rendeu no Bragantino e no Fortaleza. Mas ainda poderá render. Pode, pode. É um bom jogador. É um bom jogador. Vamos acompanhar, Alex, mais outra contratação do ABC. Guilherme Garret. Guilherme Garret do Betim, de Minas Gerais. Esse você já conhecia. 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 É um bom jogador. Eu conversava aqui em off com o Rui. Às vezes ele cisca muito. Aquele jogador pequenininho, que dá uma ciscada. Ele lembra muito, né, o estilo de jogo é o vinho do América. Aquele cara bem rápido, bem arisco, pequenininho, arisco e tal. O próprio Kelvin, ele lembra também. Mas é um bom jogador. Eu espero que renda no ABC, que não faça tanta firula e que possa jogar bola. Ele está aqui como meia, meia, meia atacante. Eu acho que a maior necessidade do ABC hoje é mais de meia. É o 10. Mas aí tem as diferenças de meias, né? O meia clássico, o meia que é mais de ligação. O Garret é mais de ligação. É mais de ligação. É mais correria, mais, sabe, não é aquele cara clássico. Não é um Alan Dias. É o inverso de um Alan Dias. Por falar em Alan Dias, ele voltou a treinar. Voltou a treinar ontem. Houve a reapresentação do elenco do ABC Futebol Clube. E é um jogador que se destacou bastante desde o ano passado, quando o ABC conseguiu subir da Série D para a Série C. Jogador versátil, mas como o Pedro bem disse, como um 10, ele funciona mais. Que é uma cabeça pensante. É um jogador clássico. É um craque de bola. Eu venho lamentando há muito ele não ter retornado ainda. Eu acho até que, você veja, Pedro, uma contusão que não parecia ser tão grave. Verdade. Um toque que o jogador, o zagueiro do América, deu na perna dele. Não parecia mesmo. Não parecia ser tão grave. E ficar esse tempo todo no estaleiro. Mas ele voltando, o ABC se reforça muito. Ele é um craque e jogador de decisão. Embora tenha a questão do ritmo de jogo, né? Eu não conto com o Alan Dias agora, sabe? Alan Dias é um jogador para o futuro. Não para agora. A contusão dele foi uma contusão séria. Tem a história do ritmo de jogo, como você falou. Tem a história da confiança. O Rui já foi jogador e sabe disso, né? A confiança do cara também. Bom, como vocês já estão ouvindo aqui, a trilhazinha aqui do Câmara Esportivo. Porque ele já está chegando no finzinho do primeiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo. E na volta a gente chega falando um pouco mais do ABC e também sobre o América. Então não saia daí que a gente volta já. Educação é um direito. Mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Dou e agora. A minha história com Varela Santiago é nunca deixar de ser criança, mesmo durante o tratamento contra o câncer. Teve uma vez que eu comentei com ela, com minha mãe, que sentia saudades. Por mais que tivesse a doença, que é algo muito grave, mas tinha muita brincadeira. E quando ela ouviu do médico, sua filha está curada, ela deu uns saltos de alegria, né? A vida é o hoje. O futuro é o hoje. O futuro é o futuro. Câncer Infanto Juvenil. Não deixe seu filho mergulhar nessa doença. Diagnóstico precoce salva vidas. Ínguas pelo corpo, sem sinais de infecção, suor noturno e falta de ar. Pode ser linfoma. Procure um médico. Uma campanha da Casa Durval Paiva. Acesse casadurvalpaiva.org.br e saiba mais. E volta com o programa Câmara Esportiva. Hoje a gente recebendo aqui o ex-presidente do ABC, tão conhecido ali da década de 80. Aqueles títulos, aquele timaço da década de 80. O ex-presidente do ABC, Rui Barbosa. E o Pedrão Pedro Neto aqui com os comentários sempre cirúrgicos. Como a gente vinha falando das contratações do ABC anunciadas ontem. Tem mais contratação, Alex? Tá aí, Pedro. O... Calisson. 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 Meia Calisson. Outro jogador. Você conhece ele, Pedro? Sabe quais as características desse atleta? Não, não conheço. Na realidade é um jogador que, pra mim, eu prefiro vê-lo atuando os outros pra tecer qualquer comentário. Eu nunca o vi atuando, não sei como é o estilo de jogo do Carlos. Porque quando você fala meia, né, Rui, pode ser um 10, pode ser... Um 8. Um 8, um 8. Pode ser um meia que joga um pouco mais de lado, que possa... Às vezes é um jogador que é versátil, que pode atuar como lateral direito também, como o Aleph do América faz essa função. Então não tem como saber. É muito versátil essa situação, né? Você tem que analisar direitinho. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que no momento que chega numa equipe, num plantel, seis novos jogadores, é preciso que haja uma conversa muito bem feita junto ao plantel, pra que não haja ciumeira, pra que não haja discordância, essas coisas. Esse é um detalhe interessante, quando se faz um volume muito grande em quantidade de... São seis contratações. São seis contratações, que mexem com todo um plantel. Pedro, o cara que já tá no elenco, vamos lá, meia, foram dois atacantes, dois meias aqui... Um zagueiro e um... Um zagueiro. O cara que é meia, e de repente fica sabendo que dois caras chegaram pra concorrer com ele, ele já tá no banco. Ou então tá entrando pouco. Como é que fica a cabeça desse atleta? É o que o Rui Barbosa falou. É, mas aí o cara tem que ter cabeça pra dizer, pô, eu vou brigar com eles pela posição. Se você disser assim, não, chegaram, então eu sou banco. Esse não vai entrar nunca, entendeu? Você tem que entender, quando você fala de um elenco, o nome já diz, é um elenco. 28, 32 jogadores. Ninguém assina contrato dizendo, pelo menos quer que seja do meu conhecimento, que eu sou titular. Ok? Então, amigo, você veio pra briga. E quem está como titular não vai querer perder a posição. Então vai trabalhar mais ainda pra melhorar o seu futebol. Pelo menos é assim que eu vejo. É preciso exatamente que haja essa conscientização. E isso através de quê? De pessoas do departamento de futebol que sabem fazer esse convencimento, mostrar que é uma necessidade. Porque é uma competição onde todos vão ter que sair vitoriosos. E entra quem tiver melhor. Rui, você, enquanto ex-presidente do ABC, muito ligado ali com os dirigentes, conselheiros, como é que você avalia a gestão do Bira? Olha, eu tenho elogiado o Bira desde o início, porque ele pegou, ele era vice de Suassuna. E eu nem esperava que ele tivesse a coragem e a determinação de assumir. E ele teve, e depois está aí no mandato, está muito bem. Eu não tenho nem dúvida que ele está superando tudo aquilo que a gente pudesse imaginar. Porque a situação do ABC não era boa. E agora não. A situação do ABC hoje, a gente pode dizer, tem um certo conforto. Precisa apenas, essas duas partidas seguintes, vai dizer exatamente o futuro do ABC. Muito se fala, Pedro, que o ABC está com crise financeira e tudo mais. E aí a gente se depara com as seis contratações. E aí, como explicar isso para quem fala que não é possível, o ABC está em crise, contratou seis jogadores? Não, na realidade não está em crise. Pelo contrário, as informações que eu tenho é que até o dia 30 de setembro, 30 de setembro, o dinheiro está ouvindo a conversa. Está todo mundo já com o dinheirinho garantido. Paga um dia. Tudo. Paga antecipado até. Quando eu falo antecipado, é porque você, quando trabalha, você tem até o quinto dia útil do mês subsequente para receber. O que é que o ABC está fazendo? O ABC está pagando dentro do próprio mês. Então, por exemplo, o mês agora, nós estamos em agosto. Entre dia 15 e dia 20, o ABC já está pagando o mês de agosto. Ele teria até o quinto dia útil do mês de setembro para pagar. Ok? Então, as informações que eu tenho é que até 30 de setembro, o ABC tem dinheiro em caixa para pagar. Não sei depois 30 de setembro. Agora, até 30 de setembro, está tudo... E não deixa da gente elogiar esse planejamento financeiro. É um controle financeiro que a gente tem que elogiar, porque poucos são as equipes do futebol que pagam desse jeito. E com detalhe, Rui, Bira é um cara muito pé no chão. Sempre foi. É um excelente administrador, tem a sua empresa. Você nunca ouviu dizer que a empresa de Bira tem algum problema financeiro? Não. Agora, é aquela coisa. Ele não faz loucura, não comete loucuras. Ele trata o ABC como sendo a empresa dele. Eu digo isso a você porque eu já ouvi Bira dizer, não, não vou contratar, eu não tenho dinheiro. Acabou. O que é que muitos dirigentes fazem? Rui sabe muito bem disso. O cara diz o quê? Mas não, eu estou indo embora, amigo. Quem vier é que pague a conta. É verdade. Com Bira não tem isso. A irresponsabilidade administrativa, né? Exatamente. Isso aí. O que não acontece com o Bira. Eu vejo que ele tem uma certa organização, inclusive contatos de publicidade, de marketing, essas coisas. Isso está ajudando muito o ABC na situação que se encontra. É, e me deixa falar aqui bem rapidinho, Hugo, sobre um assunto que nas minhas redes sociais foi o que eu mais respondi de ontem para hoje. A história do aumento de ingressos do ABC para esse jogo contra São José. Fui, sou, completamente contrário. Não sou eu quem decido. Quem decide a direção do ABC Futebol Clube. Agora, qual é a minha opinião a respeito? Ora, o ABC tem seu último jogo em casa pela fase de grupos, ok? O ABC está ainda brigando por uma classificação. Eu diria que está muito bem encaminhada a essa classificação, mas não está ainda classificada matematicamente. O que é que eu quero? Eu quero um mais torcedor dentro do estádio para incentivar a minha equipe. Não sou marqueteiro, não sou departamento de Marte, que nunca fui, nunca fiz faculdade de Marte. Agora, amigos, é muito fácil você entender. Nessa hora, quanto mais gente eu tiver no estádio, quanto mais torcida eu tiver no estádio, mais vai ser a pressão em cima do adversário. O que é que fez a direção do ABC? Aumentou o preço do ingresso. Aumentou não, dobrou o preço do ingresso. E aí, em momento nenhum, eu vou dizer aqui que no meu entendimento foi correto. Muito pelo contrário. Foi um erro de estratégia e grande. Quer aumentar? Quero. Vamos fazer o seguinte. Vamos nos classificarmos e aí as três partidas subsequentes que serão em casa, porque são quatro, você joga três em casa e três fora. As três em casa, vou chamar meu torcedor nas minhas redes sociais, vou dizer, torcedor, me ajudem. Eu banquei durante seis meses. Agora, Rui, eu preciso de vocês. Não nesse jogo contra o São José. Meu entendimento é um erro enorme. Concordo, até porque a gente vive ainda um período de pandemia. Não é ainda aquele auge, mas ainda é um período de pandemia que afetou profundamente a economia do país. Muita gente desempregada e acaba excluindo pessoas que não têm condição de participar. Para muitos sabersedistas que queriam estar presentes, mas entre comprar um pão, entre comprar uma carne, para pôr a comida em casa, alimentar o filho, naturalmente vai priorizar a comida. O fator torcedor para essa próxima partida é de uma importância incalculável. Grande, né, Rui? É. Quanto mais torcedores, mais possibilidade do time ter um rendimento melhor. Pressão, né? É a voz, é o grito. É o caldeirão, cara. O Fasqueirão dispensa comentários. É um caldeirão. Isso aí, isso aí. Então quer dizer, na hora que eu dobro para 40 reais, Hugo, eu tenho aquele cara que vai dizer assim, pô, ou eu vou para o jogo ou eu compro uma semana de pão para a minha família e ele vai optar pelo quê? Entendeu? O América, vou repetir, o América fez a coisa certa. Parabéns ao presidente do América, José Ivanalto Souza. O que é que ele fez? Ele vem mantendo na realidade um preço e com isso o América está aí, cara. Jogos do América na série D, 16, 18, 20, 25. Por quê? Porque primeiro o América teve a história da mulher não paga. O ABC também fez, ok? Só que agora o América fez o quê? É 20 e 10. Corretíssimo. Detalhe, o Arena da Junos é muito mais central do que o Estado de Frasqueirão. Ajuda. Entendeu? Então isso também tem um peso. Então no meu entendimento foi um equívoco, foi um erro da direção do ABC, mas não sou diretor. Rui já foi presidente, pode falar melhor que eu. Agora no meu entendimento, nessa hora, quanto mais torcedores eu tiver dentro do estádio, melhor. Não tenho dúvida, eu também concordo e acho que deveria ser feita uma campanha exatamente para que esse torcedor vá em massa. É uma partida que se o ABC ganhar, aquilo que nós conversávamos um pouco antes, está com classificação garantida com 31 pontos. Isso aí. E a gente estava falando da importância de se ter muita torcida para empurrar o time e a gente cai naquele argumento do Leandro Sena na partida passada, justificando o péssimo desempenho, o desempenho ruim, digamos assim, do América, no fato de ter muita torcida no estádio que o elenco ficou nervoso, porque tinha muita torcida no estádio. É, eu já li minha opinião a respeito disso. Meu entendimento foi uma fala equivocada do técnico. É emocional. É, porque jogadores como o Aleph, o Lúcio Maranhão, o Alas Pernambucano, tudo jogador... Jean-Pierre, Bruno Pessoa, Rafael Carioca, todos jogadores rodados. Você acha que esses caras estão preocupados na realidade porque a torcida está ali, que isso vai pressioná-los negativamente? Pelo contrário. Pelo contrário. Eu vou ter que dar uma satisfação para essa torcida que está aí, entendeu? Então eu vou jogar muito mais. Então, no meu entendimento, foi uma fala equivocada do técnico Leandro Senna, quando ele se referiu ao fato dos caras terem ficado nervosos, jogadores terem ficado nervosos, pela presença da torcida. Porque o raciocínio é o seguinte, né, Pedro, o Rui Barbosa, se o elenco fica nervoso com o seu próprio torcedor, como é que vai ser quando for jogar contra o Moto, com o estádio lotado lá do Castelão? Eu, inclusive, comentava sobre o assunto da partida do América contra o Moto Clube. ele vai ter que dar uma caprichada de fazer dois ou mais gols de diferença. É verdade. Porque lá... Lá é bronca e outra coisa. A gente vê muitas vezes a arbitragem não assim claramente, mas a gente vê detalhes em arbitragem que a gente para para pensar. Apesar de que hoje, Rui, nessa fase, na primeira e nessa segunda agora que o América entra, já não são mais assistentes locais, né? O trio, ele é todo de fora. Então isso ajuda também, tá? Já não tem aquela pressão de ser de casa, puxar para o time da casa, os assistentes no caso. Mas deixa eu levantar aqui uma bola do último jogo do ABC. Nunca foi pênalti aquela bola. Não, não, não. Não existe. E o cara marcou com uma clareza, como não tinha dúvida. Uma convicção, né? Uma convicção. Agora, Rui, também aí eu vou para o outro lado, né? No meu entendimento, o gol do Fábio Lima, ele estava impedido. Um pezinho à frente ali. Se tivesse uma linha, se tivesse um VAR, possivelmente aquele gol do Fábio Lima fosse anulado. E no final das contas foi um bom resultado para o ABC. Foi um ótimo resultado. Porque o Vitória está brigando pelo G8, talvez nem se classe. Foi um péssimo resultado para o Vitória, então o ABC foi bom. É interessante para que a torcida do Vitória ficou aplaudindo o time, né? E só chega a 28 pontos, né? Só chega a 28. Tem 23, se ganhar as duas, vai a 28. Quer dizer, vai torcer ainda contra outros adversários. É. Bom, estamos chegando no finzinho do programa Câmara Esportiva. Rapidamente, para esse América, Rui, você que é muito ligado ao ABC, mas está na torcida também para o América? Sim, claro. Eu torço pelo futebol do Rio Grande do Norte. Eu quero que os dois subam com o ABC, vá para a Série B e com o América venha para a Série C e que a gente tenha realmente... Porque você veja só a importância do futebol. Quando os nossos clubes tiverem uma posição maior, é maior público, é maior comércio para aquelas pessoas que vendem latinha, que vendem cachorro quente. Gera emprego, gera renda. Gera emprego, gera renda. É isso que a gente tem que ver. É torcer pelos dois do futebol do Rio Grande do Norte. O que é que o América precisa fazer? O Leandro precisa fazer para o América largar na frente. Ele tem a obrigação de vencer aqui. Jogar bem. Jogar dentro de casa como se fosse o último jogo do América. Então tem que sair daqui para jogar contra o Moto lá no jogo da ida, saindo de casa com resultado favorável. É isso. Rapidinho, antes da gente encerrar, só falar um pouco do Flamengo que ontem deu um show contra o Corinthians. Posso afirmar que hoje o Flamengo é o melhor time atuando no país. Aqui a minha opinião particular, Hugo Fernandes. E com esse futebol, eu cravo. Vai ganhar a Libertadores da América. Posso errar no palpite, mas o Flamengo está jogando um bolão. E hoje vamos acompanhar esse Palmeiras e Galo, que também vai ser um baita jogo. Eu só quero discordar de você que o Flamengo é o maior time do futebol brasileiro. Não é. É das Américas. Das Américas. Das Américas. Eu ia nesse toque. Eu ainda fui modesto, né? Porque é das Américas. Sobra, viu? Sobra. Ei, para agradecer demais, Rui Barbosa, perdão, estamos juntos e misturados. E para você que está em casa, o nosso encontro está marcado para amanhã, a partir de 1h20 da tarde. Valeu. TV Câmara. A TV do povo de Natal.